Esse é o Cálculo Recap, aula 16, sobre transformadas de Fourier. Eu recomendo fortemente que você assista primeiro a aula 15 sobre integrais de Fourier para poder entender corretamente essa aula 16 aqui. A transformada de Fourier de cossenos, ela está definida para uma função cujo domínio é a semirreta, de zero até infinito, uma função real de zero infinito em R, e a gente coloca, a gente define a transformada de Fourier de cossenos dessa função como sendo a raiz de 2 sobre π vezes a integral de zero até infinito de f de x, cosseno de wx dx. Então, a gente tem duas notações para a transformada de Fourier de cossenos, que são fc de f, ou f chapéu com c de w, ela é uma função de w, e se você comparar com a integral de Fourier, ela está fazendo basicamente o papel do coeficiente a de w. Quando você tinha uma função par, o coeficiente a de w dessa função par era praticamente isso, só não tinha essa raiz aqui, era 2 sobre π vezes a mesma integral. Isso até é importante ressaltar que essa escolha de colocar o raiz de 2 sobre π aqui é uma escolha do livro do Kreis e que não é padrão na literatura. Não tem livros que têm outra escolha, que utilizam o 2 sobre π aqui, por exemplo. Isso é claro, a gente define a transformada de Fourier de cossenos como essa integral, se essa integral existir para w de zero até infinito. Na verdade, existir quase sempre, mas a gente vai omitir esses detalhes. A integral de Fourier para uma função par garante que a gente consegue representar a função f de x usando a transformada de Fourier. E como isso? Então, f de x, isso aqui é só uma anotação que eu estou colocando nesse momento, eu não defini ainda, é a transformada inversa de cossenos da f chapéu c, é a transformada inversa da transformada de cossenos, ou seja, a transformada tem uma inversa. A transformada inversa de cossenos é definida como a raiz de 2 sobre π vezes a integral de zero até infinito, transformada da f chapéu c de w, vezes o cosseno de wx de w. Então, na verdade, a gente só está reescrevendo a integral de Fourier, onde eu coloquei aquela constante 2 sobre π, no caso de uma função par, eu dividi ela em dois fatores de raiz de 2 sobre π, um deles eu escondi dentro do f chapéu c, que está fazendo o papel do coeficiente a de w, e a outra eu guardei para transformada inversa. Então, aqui, se eu devolver a definição da transformada de Fourier aqui, e jogar ela aqui dentro, a gente ganharia uma expressão muito parecida com as que a gente deduziu enquanto trabalhava com a integral de Fourier. 2 sobre π vezes a integral de zero até infinito, da integral de zero até infinito, de f de v, cosseno de wv dv, vezes o cosseno de wx dw. Se eu jogar esse 2 sobre π aqui dentro e olhar para isso aqui como a de w, essa era justamente a definição da integral de Fourier para uma função par. Então, em um certo sentido, a transformada de Fourier de cossenos, a gente pega uma função definida só de zero até infinito, e acaba tomando a extensão par dela para representá-la. De modo análogo, como a gente tinha a transformada de Fourier de cossenos, a gente também tem a transformada de Fourier de senos, e ela é baseada nas mesmas ideias. Então, uma função definida de zero até infinito, uma função real definida no semi-encho, definida no intervalo de zero a infinito, a gente define a transformada de Fourier de senos dela como a raiz de 2 sobre π vezes a integral de zero até infinito, de f de x, seno de wx dx. E a gente tem duas notações para a transformada de Fourier de senos, que são fs da função f, e isso é igual a f chapéu de s de w. Então, duas notações para a mesma coisa. Aqui a gente deixa claro que a gente passou a ter uma função em outra variável, na variável w agora, se essa integral existir, quase sempre para w de zero até infinito. A integral de Fourier para uma função ímpar garante que nós podemos representar a f como, através da transformada inversa de Fourier da f chapéu de s, transformada inversa que eu defino agora, como raiz de 2 sobre π vezes a integral de zero até infinito, da transformada de Fourier de senos da f, vezes o seno de wx dw. A gente tem basicamente a mesma expressão para a transformada de Fourier e para a transformada inversa de Fourier de senos. Na transformada de Fourier a gente integra em relação a x, e na transformada inversa a gente integra em relação a w. E se eu jogar a definição da transformada de Fourier aqui dentro, a gente ganha a mesma expressão que a gente obteria fazendo a integral de Fourier para uma função ímpar. Ou a integral de Fourier de senos, que é o que a gente obtém quando faz a integral de Fourier para uma função ímpar. Então, um exemplo disso, digamos que a gente pegue a função f de x igual a e na menos ax, definida só para x maior do que zero, definida no semieixo com x maior do que zero, aonde esse a e não k é uma constante positiva. Então, se eu quiser calcular a transformada de Fourier dela, eu vou ter que calcular a raiz de 2 sobre π vezes a integral de zero até infinito de e na menos kx, cosseno de wx dx. E fazendo a integração por partes duas vezes, a gente consegue obter que isso dá a raiz de 2 sobre π e multiplica a dividido por a² mais w². E isso, então, quer dizer, aplicando a transformada de Fourier inversa, que eu poderia representar a função f de x como 2 sobre π vezes a integral de zero até infinito da f chapéu, né? O 2 sobre π eu já juntei com o outro raiz de 2 sobre π. Então, aqui sobrou o a dividido por a² mais w², que multiplica o cosseno de wx dx. Da mesma forma, eu poderia, para a mesma função, calcular a transformada de Fourier de senos dela. E efetuando essa integral aqui, a gente ganharia a raiz de 2 sobre π, que multiplica w dividido por a² mais w². Isso significa que eu posso escrever a função f de x, o ena menos ax, como 2 sobre π vezes a integral de zero até infinito de w dividido por a² mais w² vezes o seno de wx dx. Percebe agora o seguinte, a gente tem duas expressões para a mesma função. Então, a mesma função f é igual a essa integral de cossenos e é igual a essa integral de senos. O que pode parecer um pouco estranho, mas é justamente vendo o fato da gente utilizar integrais de Fourier para funções pares e ímpares para deduzir, para definir as transformadas de Fourier de cossenos e senos. Então, a gente tem esse valor para f somente para x maior do que zero. Para x maior do que zero, essas duas funções, essas duas integrais estão representando a mesma função. Agora, para x menor do que zero, essas integrais estão representando coisas distintas. Uma delas se refere à extensão par e outra à extensão ímpar da função f. Então, aqui eu tenho uma representação da função h de t igual a e na menos 0.3t definida somente para t maior do que zero. Pegando o valor que a gente calculou para a transformada de Fourier, a de cossenos, a dividido por a² mais w², a gente pode reescrever essa função h aqui através dessa integral. Agora, se eu mandar o computador calcular isso, ele vai me mostrar a linha azul. Então, uma aproximação muito boa para a função h. Um pequeno erro aqui próximo do 1. Só que, automaticamente, eu escrevi isso, eu gerei uma função que é par, que é justamente a extensão par da função h de t. que eu estou com uma aproximação, eu estou integrando só de zero até 10, eu deveria integrar de zero até infinito. Agora, se a gente usar a definição da integral de Fourier de senos, a gente obtém essa linha verde aqui. Longe da origem, aproxima muito bem a função, mas próxima da origem, essa aproximação já não é tão boa. Isso ocorre por conta da extensão ímpar dessa função h, se é uma função descontínua, ela salta de menos 1 para 1. E tem esse fenômeno, chamado fenômeno de Gibbs, que em pontos de descontinuidade, a integral de Fourier não importa, ou as séries de Fourier, não importa quão boa seja a aproximação que você tome, elas não ficam exatamente iguais à função. Elas ficam com um pequeno salto aqui. Esses saltos, essas vibrações, elas vão se aproximando do 1 pela direita e se aproximando do menos 1 pela esquerda, mas nunca deixam de existir. Eu sempre fico com um salto próximo da função, mas que vai sendo esmagado no intervalo cada vez menor. Bom, se a gente partir da definição da integral de Fourier geral para uma função que não seja nem par nem ímpar, a gente consegue obter uma expressão similar às anteriores, só que a gente tem que fazer uns cálculos um pouco extensos que eu não vou realizar aqui no vídeo. A gente tem que usar a fórmula de Euler para converter os cossenos e senos da integral de Fourier em uma única exponencial complexa e perceber que alguns termos que a gente obtém nessa representação são pares e ímpares. Então, a gente consegue trabalhar um pouquinho com eles para obter o seguinte. Para definir a transformada de Fourier da função f, a gente denota simplesmente como f chapéu de w sem nenhum índice, como 1 sobre a raiz de 2π vezes a integral de menos infinito até infinito de f de x e na menos i w x d x. Onde esse e na menos i w é sempre para você pensar como cosseno de w x menos i seno de w x. Então, um número complexo ou um vetorzinho complexo, se você preferir. se essa integral existir para w real. Aqui está um ponto importante que é bom a gente prestar atenção. A transformada de Fourier está definida para funções na reta toda, cujo domínio vai de menos infinito até mais infinito. Enquanto as transformadas de Fourier de cossenos e senos estão definidas apenas para funções no intervalo de zero até infinito. Essa distinção vai ser importante quando a gente tentar aplicar essas transformadas para que a gente aplique uma transformada que faça sentido para a função específica que a gente está querendo tratar. E a integral de Fourier para a função f garante, com alguns cálculos, que a gente pode retornar para a função f fazendo a transformada inversa de Fourier que é definida como 1 sobre a raiz de 2π vezes a integral de menos infinito até infinito. da transformada de Fourier da f chapéu de w que multiplica e na iwxdw. Em oposição às transformadas de cossenos e senos que eu só tinha troca na variável que eu estava integrando, aqui, além disso, eu tenho uma troca no sinal de e na menos iwx para e na iwx. e essa integral de Fourier assim como no exemplo que a gente viu para a integral de Fourier de cossenos e senos ela continua dando representações para a função f. Ela é uma maneira de escrever uma função f em termos exponenciais complexos. O que pode tornar a função muito mais fácil de tratar. Uma função que tenha descontinuidades é difícil você falar em equações diferenciais ou em derivadas dessa função enquanto para uma função definida através de uma integral ou de uma soma de exponenciais é mais fácil falar nessas coisas. A gente vai ver que uma aplicação importante dessas transformadas existem muitas aplicações é resolver algumas equações diferenciais parciais. Essa aula foi baseada na seção 11.7 do segundo volume do Matemática Superior para a Engenharia do Kreisig 9ª edição.